Bom, eu continuo aqui ajoelhada de frente para a cadeira para continuar essa nossa sequência aqui para o quadril, para toda essa parte que também vai trazer vários benefícios paralelos. Agora falta nós fazermos em apertura. O que significa isso? Nós vamos separar os joelhos, certo? Vamos colocar o joelho aqui numa apertura. O quanto? Lembra? A apertura que é confortável para você, que não é a mesma que a minha, que não é a mesma do seu colega, tá certo? Então ache a apertura que é confortável para você. Achou? Experimenta. Um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais aberto. Experimente, vá descobrindo o seu corpo, vá explorando o seu corpo, ok? Bom, mãos apoiadas aqui na cadeira e o que vocês já sabem, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir lá para trás e aqui para frente. Lembra, ó? Vamos tentar trazer aqui o umbigo para a cadeira, no limite do que é confortável para você, certo? Já fizemos todas as observações para quem tem qualquer problema na lombar. Não é proibido, mas precisa ser feito com carinho, com cuidado, ganhando cada grau de movimento lentamente, tá certo? E daí, lá para trás, tá certo? Vamos lá, então? Quando a gente sobe, a gente puxa o ar, quando a gente desce, a gente solta o ar. Então vamos, puxando o ar e... Muito bem! Fizemos também cinco vezes, tá certo? Cinco tecendo, cinco subindo. Por quê? Porque todos esses exercícios aqui, eles estão exigindo uma série de movimentos que você está pouco apituado a fazer, eles estão exigindo um pouco mais talombar, então a gente deve ir aumentando a dose lentamente. Nem é preciso aumentar muito a dose. O importante é que vocês sintam esse trabalho. É muito mais importante a diversidade, vocês combinarem todos esses movimentos que nós estamos ensinando do que fazerem 20, 30 repetições de um mesmo exercício. E o resultado foi vindo aos poucos. Vocês vão sentindo essa melhora de mobilidade conforme vocês forem insistindo nessa intenção, nessa forte intenção de manter ou de recuperar todos esses movimentos aqui da cintura pélvica. Ok? Então, não deixe de experimentar. E o resultado foi vindo aos poucos.